Calibrina O trempão, a marfada Calibrina Já me deram o pôr no chão Mas Calibrina, Calibrina O trempão, a marfada Calibrina Já me deram o pôr no chão Eu gosto da Calibrina Não consigo esquecer dela Seja noite ou seja dia Tenho que molhar a goela Bebo daquela branquinha Também daquela amarela Eu não bebo na garrafa Quando eu bebo na digela Calibrina, Calibrina O trempão, a marfada Calibrina Já me deram o pôr no chão Mas Calibrina, Calibrina O trempão, a marfada Calibrina Já me deram o pôr no chão Quando chega sabadão Sai um papo a roupinha Bem antes da meia-noite Tô pra lá de vaguinar O forno tá animado Eu tô querendo dançar Eu chamo a dama pro meio Ela vem me recusar Olha bem pra minha cara Cachaceiro Vai pra lá Mas Calibrina, Calibrina O trempão, a marfada Calibrina Já me deram o pôr no chão Mas Calibrina, Calibrina O trempão, a marfada Calibrina Já me deram o pôr no chão A mulher me abandonou Veja só qual é que é Já perdi o pôr no chão Já perdi minha banhada E a lavoura de café Os filhos que me amavam Se mandou já deu no pé Por causa da Calibrina Me tornei um pangaré Dinheiro eu não tenho mais Seja lá o que Deus quiser Mas Calibrina, Calibrina O trempão, a marfada Calibrina Já me deram o pôr no chão Mas Calibrina, Calibrina O trempão, a marfada Calibrina Já me deram o pôr no chão Já perdi tudo o que eu tinha Por causa dessa malvada A moral e a vergonha Hoje eu não tenho mais nada Me tornei um trapo humano Já não sei o que fazer Essa é a minha sina Eu gosto da Calibrina Só largo quando eu morrer Mas Calibrina, Calibrina O trempão, a marfada Calibrina Já me deram o pôr no chão Mas Calibrina, Calibrina O trempão, a marfada Calibrina Já me deram o pôr no chão Mas Calibrina, Calibrina O trempão, a marfada Calibrina Já me deram o pôr no chão Já me deram o pôr no chão Mas Calibrina Agora eu ikke tô com meu dela Mare de Valente